Bom dia pessoal, professor Gustavo Rezende falando. Hoje eu estou aqui nas instalações da Universidade Federal do ABC, onde eu tenho a presença do meu amigo aqui, Diego Marim. Bom dia. Engenheiro de segurança do trabalho aqui na Universidade. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Reinaldo. Gustavo. Gustavo, Reinaldo segurando aí a câmera. Beleza, Reinaldo? Fala, Gustavo. Beleza, cara? Tudo jóia. Galera, nós estamos aqui na Universidade Federal do ABC fazendo uma pesquisa sobre a presença do SARS-CoV-2, o agente teológico que causa a Covid-19. Então, é um trabalho de pesquisa de engenharia ocupacional bem legal, pioneiro aqui no Brasil, que é sustentado também pela Universidade. Mas o foco é a gente falar dos equipamentos que nós estamos utilizando hoje aqui. Reinaldo, mostra aí rapidinho, daí a gente já começa a explicar daqui a pouco. Mas aqui nós estamos com um sistema já montado, que é o sisteminha aqui da FASTER e os equipamentos aqui da SKC. Então, eu tenho a Archec Connect aqui, ela é a bomba de amostragem que a gente usa para fazer a coleta do ar numa vazão de 4 litros por minuto para analisar a presença do SARS-CoV-2 numa amostra de ar. E aqui nós temos o calibrador, o Checkmate, também da SKC, que é comercializado pela FASTER aqui no Brasil. E aqui vocês podem ver que nessa outra ponta nós temos o amostrador que vai ser utilizado, o Biosampler, que vai ser o amostrador que a gente vai coletar as amostras com um filtro de membrana de gelatina, que depois vai ser analisado aqui nos laboratórios de biologia molecular da UFABC. E a novidade é o uso desse sistema da Archec Connect. É uma bomba de amostragem pioneira aqui no Brasil. Nós estamos sendo, então, os primeiros a fazerem os testes aqui, a fazermos os testes, perdão. E a questão é que, além de ser uma novidade no mercado, ela traz uma interface de calibração que é muito moderna, tecnológica e com grau de precisão que eu nunca havia visto em outras bombas de amostragem e sistemas de calibração. E para a gente entender um pouco melhor como é feita essa calibração, inclusive usando um software específico para isso, eu vou passar para o Reinaldo explicar aqui como é que funciona basicamente esse sisteminha e a calibração e as novidades que essa bomba traz para a gente. Beleza? Vamos agora revezar aí, Reinaldo. Bora lá. Vamos lá. Bom, eu vou abrir aqui um software. Existe um software apropriado da SKC para fazer o controle dessa bomba de amostragem. Aqui a gente tem, existe esse acessório que é um adaptador USB que faz a transmissão Bluetooth. É uma transmissão Bluetooth segura, justamente para que você não tenha a possibilidade de acessar esses dados. Ninguém tem essa possibilidade e esse sistema vai fazer o controle da bomba de amostragem. O controle mesmo completo, mesmo a operação. Então a gente entra aqui na área de controle e consegue simplesmente ligar a bomba aqui. Primeira coisa, a gente tem que escanear, pedir para que ele encontre a bomba. Opa, a bomba tem que estar ligada. Agora eu liguei. A gente escaneia a bomba, ela já vai aparecer o número de série dela aqui. Ela já comunica com o computador, já conversa com a bomba. E pronto, ela já está aqui preparada. Já estou dizendo que a bomba selecionada é esse número de série. E aqui a gente pode simplesmente iniciar uma medição, parar uma medição. Vamos mostrar um exemplo aqui, só como inicia a medição. Ele já mostra aqui na tela, o que é interessante no computador, ele já te mostra todos os parâmetros. De vazão, temperatura, pressão atmosférica, enfim. Todos os parâmetros de amostragem, o volume acumulado em tempo real, a média de pressão do sistema. Eu vou parar aqui, porque o nosso objetivo era justamente mostrar aqui um pequeno resumo da avaliação. Média de pressão atmosférica, média de temperatura, volume corrigido para as condições normais de temperatura e pressão, tempo de coleta, vazão e assim por diante. E é legal que todas as informações, são informações que a gente coloca no nosso laudo, nos nossos documentos, que enriquecem ainda mais a avaliação. Sim, e fica tudo gravado, depois você consegue acessar todos os resultados através do software. Mas vamos mostrar aqui a calibração, que é a parte mais interessante, que é justamente a possibilidade de você fazer uma calibração controlando tudo pelo computador. Então você simplesmente deixa os equipamentos ligados na bancada, e a gente clica aqui em Calibrate Flow. A gente clica aqui, a bomba já começa a funcionar, e o nosso objetivo aqui é o quê? Justamente garantir, fazer casar a informação da tela da bomba com a informação do calibrador. E lembrando que estamos aqui com o nosso sistema de coleta devidamente montado, como deve ser, para que eu leve em conta a perda de carga gerada por esse amostrador. Perfeito. Deixa ela na mesa, eu diria que é melhor. Ok. Então aqui, nesse caso a gente nem precisa fazer ajuste, ela está já muito próxima de 4 litros, mas aqui a gente faria uma correção para cima ou para baixo, para que a gente atingisse... Vou subir mais um aqui, ó. Legal. Então via software a gente já faz o ajuste automaticamente, né Reinaldo, aqui? Exatamente. A gente espera a bomba estabilizar, próximo do valor que a gente deseja, que no caso é 4 litros. Exato. O resultado estabilizou, a gente confirma, e está feita a calibração. Agora a gente já pode ir para o campo e fazer a coleta, porque a bomba já está calibrada. Outros recursos que existem aqui seria a parte de programação. Você consegue ter até 4 programações diferentes para essa bomba. Então você consegue ter já vazões diferentes, já programadas, com tempos de coleta programados. Então eu quero já deixar padronizado uma coleta de 2 horas e meia. Então você coloca que essa informação vai ligar e desligar exatamente após 2 horas e meia. Outra possibilidade é a possibilidade de agendar um horário. Então se eu coloco aqui, eu quero que a bomba liga ao meio-dia. Ela vai ligar automaticamente ao meio-dia e vai funcionar durante o tempo pré-determinado anteriormente. Então basicamente é isso. Ela permite até 4 programações dessas. E se eu coloco não, ela simplesmente vai funcionar a partir do momento que eu dei o play e coloquei ela para medir. Então era isso. Conseguimos mostrar aqui a possibilidade de calibração de uma bomba de amostragem via software. Deixar ela funcionando aqui. Legal. E a bomba também, ela está com até esse barulho um pouco mais acentuado, porque a gente está trabalhando com uma vazão muito alta, né Reinaldo? 4 litros por minuto, que é o que a gente usa para fazer a coleta de micro-organismos. Até tem uma pergunta aqui da colega Patrícia Lima. Ela fala, mas já tem método validado para fazer esse tipo de avaliação? Não. Não. Nós não temos um método para isso ainda, tá? A gente está desenvolvendo um estudo pioneiro. Isso não é só aqui na UFABC, mas em outras universidades, como a Fiocruz, por exemplo. Mas é tudo muito novo. Então a gente não tem métodos validados como no NIOSH e na OSHA para fazer isso ainda, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Reinaldo e Diego. Não, por enquanto não. Então é isso pessoal. A gente mostrou aqui o sisteminha de calibração da AirCheck Connect. E como isso pode ser feito através do software, ok? Então é um equipamento, né Reinaldo, que já está sendo comercializado pela Fester também aqui no Brasil. E é uma novidade no mercado de higiene ocupacional. Beleza? Então, deixa eu só virar a câmera aqui um pouco. Deixa eu ver se eu consigo virar ela. Aí. Beleza então? Reinaldo, cadê o Reinaldo? Galera, valeu mesmo aí pela participação. A gente vai deixar esse vídeo gravado. E aí qualquer dúvida depois vocês podem mandar para a gente. Um grande abraço aí. Falou Reinaldo. Obrigado. Diego. A gente se vê na próxima. Valeu. Valeu. Um abração.